E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui abaixo. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser O Espírito de Deus está aqui. E a gente vai estar utilizando alguns acordes que vai ser o Sol maior, são todos simples. Dó maior, Ré maior, que é assim, o Mi menor, o Lá menor e o Si menor, que vai ser dessa forma aqui. Então vai ser apenas esses acordes. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Um, dois, três, quatro. E se você quiser essa cifra completa para você estar imprimindo e conseguindo acompanhar comigo ou levando para a sua igreja para estar acompanhando, você pode estar participando do meu grupo no Telegram. Eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. Ou se você estiver vendo pelo Instagram, você pode estar indo no perfil do meu Instagram e encontrando lá o link para você estar participando do meu grupo. E nesse grupo, além dessa cifra, tem várias outras cifras em PDFs para vocês estarem baixando e conseguindo aprender e estudar. Um, dois, três... O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos O Espírito de alma são curados Pois o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Livres são Livres são Os enfermos e doentes são Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Os feridos de alma são curados Os cativos e oprimidos Os cativos e oprimidos Livres são Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar Em Espírito, em verdade Não apenas no ato ou no santo lugar Quero Te entronizar entre os querubins Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus eterno Somo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra Te adorar, Senhor Pra Te adorar, Senhor Pra Te adorar, Senhor Você sabia que no canal tem vários videoaulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui para ver a minha última videoaula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você.